Olá, sejam bem-vindos. O Crefito 2 abre o Crefitou em comemoração do dia dos estagiários. E para marcar ainda mais o dia 18 de agosto, nós, estagiários da comunicação, iremos apresentar o resumo de notícias da semana. O Crefito 2 vem destacar a necessidade de colaboração dos profissionais para garantir a qualidade dos serviços prestados e o importante papel da fiscalização de clínicas, consultórios e demais serviços de fisioterapia e terapia ocupacional em sua jurisdição. O Conselho destaca que as ações de fiscalização realizadas sem aviso prévio asseguram a integridade, a transparência do processo e a qualidade no atendimento à população. As fiscalizações do Crefito 2 têm um caráter preventivo, orientativo e garantem que os serviços estejam em conformidade com as normas e regulamentações, visando identificar possíveis irregularidades, que em situações normais passariam despercebidas. O Crefito 2 destaca que os conselhos profissionais têm prerrogativa legal para realizar inspeções e fiscalizações sem prévio aviso, garantido assim as regulamentações relacionadas às profissões. O Conselho participou de um encontro em defesa dos direitos dos pacientes dos planos de saúde. A presidente da Associação Nenhum Direito a Menos, doutora Fabiane Alexandre Simão, se reuniu com os representantes do Conselho na sede da autarquia para discutir ações contra práticas abusivas das operadoras. O foco foi fortalecer a parceria entre o Crefito 2 e a Anedin, visando garantir que os direitos dos usuários sejam respeitados, além de destacar as medidas legais que podem ser tomadas para enfrentar as recusas de cobertura pelos planos de saúde. Durante a reunião, foi ressaltada a relevância do projeto de lei nº 7.419, de 2006, que busca garantir a cobertura de despesas de acompanhante para pacientes menores de 18 anos, inclusive em UTIs. Em apoio à Anedin, o Crefito 2 convoca todos a se mobilizarem nas redes sociais, marcando parlamentares e chamando a atenção para a importância desse projeto. O Crefito 2 comemora uma importante vitória na defesa dos direitos dos terapeutas ocupacionais. A Justiça atendeu ao pedido de tutela de urgência feita pelo Conselho e determinou que o município de Natividade ajuste a carga horária dos terapeutas ocupacionais para 30 horas semanais, conforme a Lei nº 8.856, de 1994. A decisão reforça a garantia de condições de trabalho justas e adequadas para os profissionais e assegura a qualidade do atendimento à população. O Crefito 2 segue firme na missão de sempre buscar o respeito às leis que regem essas profissões. O Crefito 2 está na linha de frente na luta contra a expansão do EAD em cursos de graduação em fisioterapia e em terapia ocupacional, atuando ativamente para suspender novas autorizações de cursos de graduação nessa modalidade, enfatizando a importância das práticas presenciais. Comprometido em garantir que as diretrizes curriculares dos cursos sejam integralmente cumpridas, o Conselho incentiva os estudantes a realizarem denúncias de irregularidades em cursos EAD que desrespeitem as normas e disponibiliza canais para que essas denúncias sejam encaminhadas ao MEC, fortalecendo a luta pela qualidade da educação nas profissões. Para saber na íntegra todas as notícias e para ficar por dentro de todas as edições do Conselho, continue acompanhando o site do Crefito 2, as redes sociais e o nosso canal no YouTube. Ative o sininho, curta, comente e compartilhe. Ficamos por aqui e até a próxima semana! Ficamos por aqui e até a próxima semana!